Bem, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 completo, 8GB de memória, SST de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, vocês vão estar vendo aqui no vídeo. Então, a partir de hoje, tá querendo ganhar esse HD de 640GB, novo, eu tô deixando um link aí do vídeo, basta você assistir e mandar o que for pedido aí no vídeo, na compra do aparelho, você vai estar ganhando esse HD de 640GB. E o de 750 ainda continua a venda, caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez produto é usado, e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tá com a bateria de 6 células, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2520M, segunda geração 2.5, com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, se você tem dúvida, eu tô deixando uma tag, basta você assistir o vídeo, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD, comparado com um HD de disco, enquanto você tá fazendo a escolha errada. Então, tem dúvida, não sabe o que é? Dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Vou pegar um conflito aqui. E aí Bem rápido mesmo, graças ao SSD. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna não tem detalhe maior para mim. Estou mostrando, não está nada diferente aqui do vídeo. Se tiver alguma marca, é marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa do aparelho, também está bem conservado. Não tem também detalhe maior que eu possa estar mostrando. Se tiver também, é marca de uso. E aqui vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB, ou melhor dizendo, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi, fone de ouvido, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA e rede. E aqui, mais uma USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, eu entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.